E para começar o programa eu convido você para conhecer a Média Família, uma clínica recém-inaugurada lá no coração do Alicrim, que conta com estrutura de excelência e oferece atendimento em diversas especialidades. Com o evento que reuniu equipe médica e pacientes, a Média Família abriu as portas na segunda-feira passada. Localizada no bairro do Alicrim, a clínica médica dispõe das mais diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, com qualidade e economia para a sua família. Nós estamos realmente muito felizes por estar com essa ideia de trazer a Média Família para a cidade e exploramos também todas as especialidades, como cardiologia, ultrassonografias, que são a parte dos exames. Vamos ter exames laboratoriais, exames cardiológicos, como teste ergométrico, ecocardiograma. Toda essa parte nós vamos explorar e principalmente a possibilidade de pagamento, com facilidade no pagamento. Então isso tudo realmente é importante para nós que estamos aqui muito felizes com a abertura da clínica. Da estrutura, o conforto que nós poderíamos proporcionar para esse público, é uma inovação, é uma perspectiva nova de atendimento na área de saúde que a gente está trazendo para o bairro do Alicrim e para Natal. Então é um novo conceito com preços acessíveis, com estrutura diferenciada, com especialidades e exames para atender por completo a demanda dos nossos pacientes. São 550 metros quadrados de área construída. A clínica possui estrutura diferenciada e com acessibilidade a portadores de necessidades especiais. Duas recepções, 12 consultórios médicos, sala de triagem e para exames, equipamentos de última geração e tem também espaço quindes. Mas o principal objetivo desse projeto foi realmente a funcionalidade. A gente setorizou bastante a clínica para que ela fosse bem funcional, para que ela fluísse bem e para que o atendimento fosse o mais rápido possível, que foi o objetivo principal que foi solicitado para a gente. Então a gente setorizou numa primeira recepção, mas ali ao fundo vai ter uma segunda recepção, onde os clientes, os pacientes, eles vão sair num segundo momento para a segunda recepção. Setorizamos num corredor todos a parte de exames e nos dois corredores a parte de consultório. Qualquer local da clínica pode ser transitado por um cadeirante, por um idoso, por um carrinho de bebê. Então nós projetamos para 100% da clínica ela estar acessível. Especialistas marcaram presença no evento e destacaram a estrutura e atendimentos oferecidos na MedFamília. A estrutura da clínica realmente é de um padrão muito especial, principalmente aqui no bairro do Alecrim, que eu acredito que é a clínica que está melhor estruturada. Além disso, tem uma localização muito boa, perto aqui da feira, que é muito conhecida nesse setor, nessa região, próximo aqui da Avenida 1 também. E é um empreendimento novo que com certeza, com o decorrer do tempo, vai trazer um grande benefício à população, não só do Alecrim, mas também dos outros bairros de Natal. Já tivemos demanda para hoje. O atendimento hoje foi basicamente o atendimento clínico, quando o paciente veio para a consulta clínica propriamente dita, teve aquela conversa do médico, o exame clínico, e depois foram solicitados os exames para o paciente. Então, geralmente na cardiologia o que se pede são exames laboratoriais, a gente vê basicamente hemograma, glicemia, que são coisas que outras especialidades veem. A gente também faz isso de uma forma geral. E, de forma mais específica, para avaliar o coração, a gente pede ecocardiograma e teste de esteira, que são os exames básicos do check-up, o famoso check-up. Mas a clínica também oferece routers, mapas, que são a ferição da pressão durante as 24 horas, e todos esses exames vão fazer parte do conjunto de exames que servirão para a gente fazer análise geral do paciente e encaminhar para o tratamento ou avaliação do check-up. Após discursos e sob aplausos, a clínica MedFamília foi oficialmente inaugurada e aberta a toda a população que aprovou a mais nova opção na área de saúde de Natal. Eu gostei muito da localização, o espaço é confortável, grande, o espaço kits também é muito bom, a gente que vem com criança, a estrutura, o atendimento é ótimo, o preço é excelente, e perto de tudo, o bairro da Alecã é o coração de Natal, muito bom. A clínica é muito bonita, muito boa, maravilhosa, é uma estrutura ótima e muito bem localizada. Próximo de tudo, a gente não precisa pegar todas as portas, isso é uma bênção, né? Um ambiente limpo, claro, espaçoso, onde as pessoas podem circular tranquilamente, e um ambiente voltado para trazer exatamente paz e atendimento na hora que precisa. Os atendimentos na MedFamília acontecem de segunda a sexta, das sete e meia às cinco horas da tarde, e aos sábados, das sete horas da manhã ao meio-dia. O telefone para consultas é o 2010-11-12. Tem também o site www.medfamilia.com.br. É isso aí, se você quiser mais informações sobre a MedFamília, é só ligar nesse número que está passando aqui no vídeo, nesse número também você pode agendar a sua consulta.